O Mitsubishi New Outlander 2016 foi apresentado recentemente no exterior e acaba de chegar o Brasil. O design aposta em algo mais agressivo, com linhas fluidas que destacam o desenho do SUV. O espírito de mudança se reflete na nova frente com grade cromada, rodas de 18 polegadas e a nova personalidade na traseira, que traz também o brake light integrado. O interior conta com grande espaço interno e painel mais futurista, trazendo volante com pedal shifts e acabamento black piano. São três opções em motorização. Porém, a maior novidade é o propulsor a diesel com turbina de geometria variável, 4 cilindros, 2,2 litros e 165 cv. A Mitsubishi fez dois roteiros para os jornalistas. Na estrada, foi possível avaliar o conforto do modelo, piloto automático adaptativo e o torque do motor a diesel, já disponível aos 1500 giros. Já no Velocità, testamos o dispositivo de redução de riscos, que freia automaticamente o carro. No roteiro fora de estrada, o percurso trazia muitas pedras e cascalho. Testamos o assistente que freia o SUV nas subidas e descidas íngremes e pudemos acelerar um pouco, passando pelo trecho alagado. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto